Condomínio Morada dos Pássaros do bairro Varginha, em Itajubá. Aqui nós temos a área da piscina, também uma sauna, uma área muito agradável, que é integrada a uma área de churrasco aqui ao lado. E aqui a área de churrasco, na verdade, composta por duas áreas separadas, que dá um conforto muito grande para os condôminos. Composta com dois banheiros, cada uma das áreas. E também temos aqui, logo do lado, a academia, academia também, que poderá ser utilizada pelos condôminos do Residencial Morada dos Pássaros. Aqui nós temos a área de festas, o salão de festas, bem amplo, com todo o equipamento, um salão de festa excelente do Condomínio Morada dos Pássaros. Venho hoje falar para vocês de um apartamento que fica aqui no Condomínio Morada dos Pássaros, no bairro da Varginha. Esse apartamento, ele é uma suíte, mais um quarto, uma sala com uma sacada, com uma vista maravilhosa, uma vista privilegiada da Serra da Montiqueira, com muito verde, uma área de lazer que vai receber, pronta para receber você e sua família, com piscina, duas áreas de churrasco, um salão de festa, uma academia. Então, nós estamos aqui, ok? Eu sou Dorinha, da Reobot Imóveis, e nos encontraremos no próximo vídeo. Obrigado.